Agora vamos lá. Você sabe que tem rede social que faz muito sucesso, né? Você lembra na época que o Facebook era o sucesso? Depois veio o Instagram? Eu sou da época do Orkut. Agora, a Lá, o Sidney falou que também é da época do Orkut. Mas agora, o que é sucesso é o TikTok. E no TikTok tem um monte de dica legal, tudo rapidinho assim. E a gente volta e meia pinça uma coisa legal e compartilha com você aqui, tá? Um truque pra você que usa blusa pra dentro da calça. Vamos ver. Perfeito. Eu faço muito isso. Porque às vezes a gente coloca a blusa, ela é compridinha. E aí a calça, essa jeans escura não marca. Mas assim, quando é uma calça clara, quando é uma calça de um tecidinho, aí fica aquilo tudo embolado. Então a gente dobra e coloca tudo no cos, tá? Dica simples, muito prática, mas é pra você ficar cada vez mais confiante com a sua aparência, viu?